Segunda-feira, uma da tarde, STJD, o Cruzeiro sendo julgado pela primeira comissão disciplinar por causa dos incidentes no jogo contra o Grêmio, teve arremesso de objeto no gramado, isso é um artigo que pode dar multa ao Cruzeiro, de até 100 mil reais, e também os cânticos homofóbicos por causa de torcedores no jogo diante da equipe gaúcha. Aquele gripe lá que todo mundo sabe e que o Cruzeiro vem trabalhando para que isso acabe de uma vez por todas. Então o Cruzeiro pode ser multado em até 100 mil reais e na situação mais extrema, de mais gravidade possível, poderia perder os pontos no jogo contra o Grêmio, então perderia 3 pontos. Claro que o Departamento Jurídico do Cruzeiro já montou toda a tese de defesa, vem trabalhando desde os últimos dias. No dia do jogo mesmo, eu destaquei isso aqui, com a bola rolando, o Cruzeiro fez uma postagem para que o torcedor tenha essa conscientização que isso pode prejudicar a equipe, mas ao mesmo tempo também não tem como você controlar 20 mil pessoas em um estádio. E claro, não foram as 20 mil pessoas que cantaram isso diante da equipe do Grêmio. Então o Cruzeiro vai trabalhar, o Cruzeiro sempre se mostrou muito engajado nesta causa de homofobia. Então, para banir de uma vez por todas e para conscientizar o torcedor, o Ronaldo, na live que ele fez recentemente, também comentou sobre isso. Então o Cruzeiro, o que está ao alcance do clube? O Cruzeiro sempre fez e sempre faz. Então, isso é uma importante defesa também e a expectativa clara é de que o Cruzeiro possa, em termos desta punição de perda de mando de campo, possa ser absolvido e ficar ali na multa. E já comentei também, multa é ruim porque o clube está fazendo valer cada centavo. Então, a defesa está preparada e vamos acompanhar o julgamento, então, nesta segunda-feira, uma da tarde, no STJD. O Cruzeiro, por causa dos incidentes contra o Grêmio, arremesso de objeto e cânticos homofóbicos sendo julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Sobre a venda de ingressos, o Cruzeiro ainda faz mais um jogo fora de casa, sexta-feira contra o Operário, em Ponta Grossa, no Paraná. Mas no dia 8 de junho, uma quarta-feira, na outra quarta, sem ser nesta semana, na outra, sete horas da noite, o Cruzeiro recebe o CRB no Mineirão. E a venda já foi aberta, o sócio-torcedor está comprando com prioridade. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nesta segunda-feira, a venda abre para todo mundo. O Cruzeiro manteve os preços que vêm sendo praticados e abriu os setores roxo e inferior, aí é por causa do sócio Tribuna Azul, o Amarelo Superior, Amarelo Inferior e Vermelho Inferior. Vermelho Superior, Laranja Inferior e Laranja Superior, esses setores serão abertos dependendo da demanda. E a demanda até aqui está muito boa, hein? São mais de 7 mil ingressos já vendidos na venda só para sócio. Então, você que é sócio, às vezes vai deixar aí para ver ao longo da semana, você pode ficar sem o setor que você gosta. Então, tem Amarelo Superior, Amarelo Inferior e Vermelho Inferior. Neste momento, a venda, outros setores serão abertos dependendo da demanda, da procura da Nação Azul. Então, é importante até que o torcedor se antecipe para que o clube trabalhe com um planejamento de qual público vai estar no Mineirão para este compromisso. Porque quanto mais setores são abertos e se o setor não lotar, aí corre risco do Cruzeiro ter prejuízo jogando nos gigantes da Pampulha. Então, o clube está trabalhando da melhor forma possível, claro, para atender o torcedor. O cartão do sócio vai voltar a ser utilizado. Você que está tendo problema ou que teve problema com o cartão do sócio, entre em contato com a nova central do sócio, o novo atendimento para ver se você resolve esse problema. Quem não recebeu o cartão, aí tem que carregar o ingresso no celular, como vinha sendo feito normalmente. Então, Cruzeiro CRB, dia 8 de junho, 7 horas da noite, uma quarta-feira no Mineirão, mais de 7 mil ingressos já vendidos e a venda, por enquanto, só para o sócio. Por falar no sócio, Cruzeiro bateu 55 mil sócios torcedores, hein? A cada hora que você atualiza o sistema do sócio, tem um crescimento. Então, muito importante esse crescimento, 55 mil já é aquela receita utilizada no futebol e que vem ajudando o Cruzeiro a honrar os compromissos, salários em dia e tudo mais que vem acontecendo na toca da Raposa 2. Vamos lá para a situação na tabela. Cruzeiro liderando de forma isolada, 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Agora, a conta mais importante é em relação ao quinto colocado. E o Cruzeiro pode abrir até 9 pontos de vantagem, mas tem um jogo hoje, 4 horas da tarde, Vila Nova e Grêmio em Goiânia. E eu coloco a tabela aí na tela para explicar o que pode acontecer. Vitória do Grêmio, o Cruzeiro vai abrir 7 pontos em relação ao quinto colocado. Neste caso, o esporte seria o quinto, o Grêmio vencendo, entra no G4 da Série B. Empate ou derrota, o Cruzeiro vai abrir 9 pontos de vantagem em relação ao quinto, que será o novo horizontino. E o mais importante, o número de vitórias do Cruzeiro é maior. Então, seriam 9 pontos e 4 rodadas para ser alcançado. O que isso significa? Que se o Cruzeiro abrir 9 pontos, ele terá que perder 4 jogos para que um time chegue e ultrapasse o Cruzeiro e o Cruzeiro deixe o G4 da competição. Então, é uma temática muito importante. Claro que é só o início ainda da Série B, tem alguns casos aí de equipes que dispararam e depois teve uma queda de rendimento e acabou não subindo. Então, por isso é importante também, e o Paulo Pessolano vem falando sobre isso, da conscientização de continuar com este ritmo. Claro que vai ter uma oscilação ou outra, mas que essa oscilação não seja tão grande para o Cruzeiro seguir no grupo dos 4 primeiros da Série B. Então, se o Grêmio vencer, 7 pontos. Se o Grêmio não vencer, o Cruzeiro abrirá 9 pontos em relação ao quinto colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar a reapresentação nesta segunda-feira, pela manhã na toca, começa para valer a preparação para o jogo contra o Operário. O Cruzeiro que treinou ontem ainda em Nova Veneza, no Hotel Bourbon, depois voltou, jogadores foram liberados no desembarque, no final da noite, em Belo Horizonte, domingão de folga. Nesta segunda-feira tem a reapresentação, e aí vamos ver. Claro que vai ter aquela reavaliação de todo mundo que jogou, se um ou outro apresenta algum desgaste por causa da partida diante do Criciúma. E depois disso, o Paulo Pessolano trabalhando o elenco, devendo ter Rafa Silva como opção, vem treinando normalmente, melhorando a condição física. A situação do Wagner, ele deve iniciar ainda a transição, vamos ver se consegue uma recuperação satisfatória, porque o Cruzeiro não terá Oliveira e Giovanni Jesus suspensos. Tem o Zé Ivaldo voltando, tem o Brock para manter o esquema com três zagueiros, aí vai ser o grande dilema do técnico Paulo Pessolano. Mas aí tem segunda, terça, quarta e quinta. Quatro dias de atividades para o Cruzeiro montar a melhor estratégia para o jogo de sexta-feira contra o Operário às nove e meia da noite. Esse jogo lá em Ponta Grossa, no Paraná. O Operário que na rodada perdeu para a equipe do Londrina e vai tentar a reabilitação. E só para finalizar esse vídeo aqui, Unidos pelo Cruzeiro, eu só quero agradecer mais uma vez àqueles que chegaram até aqui, para estar deixando seu like no vídeo, que fortalece muito o canal Unidos pelo Cruzeiro. E mais uma vez pedir o apoio daqueles que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo. E não se esqueça, Unidos pelo Cruzeiro, de ativar o sininho de notificação. Toda vez que um vídeo for postado aqui no canal Unidos pelo Cruzeiro, vocês estarão sendo notificados com mais uma notícia do nosso Cruzeiro. e aí